Eu não falei que eu ia terminar esse jogo? Sou eu mesmo Nossa, matei o último chefe Pena que no Play 4 Bloqueia pra não Não fazer share Mas aqui Eu que fiz mesmo É, pena que eu não vou poder postar no YouTube Até posso Mas vai ficar estranho Eu queria que fizesse o share aqui Não faz Deixa eu ver se faz aqui Eu acho que é bloqueado É É bloqueado Ainda É, mas enfim Eu terminei Ó Eu já tinha visto um carinha fazer No YouTube Aí eu usei Eu usei porque no final Você tem que fazer 4 grupos Aí eu fiz aqueles grupos que ele fez E usei tudo que eu tinha Todos os itens Fiquei o share em 3 fases Detonei Usei todos os itens Mas fiz É, agora é só o finalzinho Eles reunindo na cidade Vai cada um pro seu lado Lá e dá os letreiros Lá e fim É isso Por que você está falando É, é travado pra... Mas o final é esse aí Consegui fazer Bem ladrãozinho o último chefe Mas, né Eu fiz Eu organizei os grupos Como um carinha fez lá E deu pra fazer Vou encerrar por aqui Porque senão fica o vídeo muito grande Mas é o que eu terminei O último chefe Terminei É, agora é só o finalzinho É, agora é só o finalzinho